O item 24, processos 48.500, 21.31.2012.69 e 27.18.2011.97. Recurso administrativo interposto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico em face do auto de infração 75 de 2011, lavrado pela SFE, referente à análise dos procedimentos do ONS nas intervenções associadas ao relatório de análise de perturbação 3 de 2011, que tratou de ocorrência na solicitação do Cajaú em 11 de dezembro de 2010. O diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa o que há pedido de sustentação oral. No período de 12 e 13 de 5 de 2011, a SFE realizou fiscalização no ONS com o objetivo de verificar os procedimentos listados no relatório de análise de perturbação, aí tem o número dele, que tratou da ocorrência na subestação Grajaú em 11 de 12 de 2010. De tal ação, foi emitido o TN, que encaminhou o relatório de fiscalização, que descreve 3 não conformidades. Em 20 de 6 de 2011, o ONS apresentou sua justificativa em relação ao descrito no relatório de fiscalização. Em 6 de 12 de 2011, a SFE emitiu a I, com multa de mais de R$ 346.000, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas para as não conformidades N1 e N2. A inflação foi enquadrada no artigo 6º, inciso 16 da Resolução 63 de 2004. Em 30 de 3, o ONS apresentou recurso da iniciativa contra o AI. Em 26 de 8, a SFE emitiu a análise de pedido de reconsideração, mantendo sua decisão. Em 10 de 9, o processo foi a mim distribuído. Em 19 de 9, por meio de minha assessoria, solicitei à Procuradoria-Geral a análise do assunto, o que foi feito por meio do parecer 94 de 21 de 2 de 2013. Eu cheguei a trazer esse processo na pauta, incluí na pauta, mas não foi lido. Depois retirado de pauta, porque estava em audiência pública, uma mudança do estatuto do ONS, e minha assessoria entendeu que era necessário esperar essa mudança do estatuto. Com a deliberação nossa, acho que na última ou penúltima reunião de um processo relatado pelo Romeu, até posterior a isso, sobre coisas parecidas, eu não tinha por que mais manter esse processo sem trazer para a pauta. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Elusa Morira Barroso, representante do ONS. Apesar dos diretores, secretário-geral, doutor Ricardo, procurador. Trata-se de um recurso administrativo em face do alto de infração 75, referente à ocorrência de Grajaú, que se deu em 11 de dezembro de 2010. São três não conformidades, conforme foi visto, e nós vamos passar uma a uma de forma bem resumida. A primeira não conformidade se refere a uma suposta violação do ONS aos procedimentos de rede, onde a ANEL caracterizou que o ONS não teria exigido do agente todas as informações completas ao aprovar uma solicitação de intervenção. Como vocês sabem, no procedimento de rede a gente tem previsto que o agente pode fazer uma solicitação de intervenção, o ONS tem que avaliar essas informações e, em sendo necessário, ele pode solicitar complementação das informações. Ocorre que no entendimento do ONS, essas informações que foram apresentadas, elas eram suficientes para se tomar decisão em relação à intervenção. E note-se que na nossa defesa a gente fala que, inclusive, houve uma reunião com o agente, onde todos os itens foram repassados, em especial o item que levava em consideração a importância da integridade do sistema, perdão, do esquema de sobrecarga. São duas intervenções que a gente tem nessa análise aqui. Uma em relação ao paralelismo dos bancos de transformadores de Acrepaguá, e a segunda em relação à retirada de fiação para troca de proteção da linha de Grajaú. O que a gente vê é que, somente após a ocorrência, é que foi identificado que o agente tinha passado uma informação equivocada para o ONS. Essa informação, ela registra um descumprimento numa instrução operativa, que é o documento onde a gente tem indicado qual é o ajuste da proteção. Como os senhores podem ver, o ajuste que estava descrito na IOR era de 50%, somente depois foi identificado que estava em 6%. De forma que, ao analisar a solicitação de intervenção do ONS, pelo agente, do agente, o ONS não tinha nenhuma outra informação a ser solicitada, posto que toda a atuação do ONS, ela é baseada na informação que é prestada pelo agente. De forma que é responsabilidade do agente prestar uma informação adequada para todo e qualquer processo, em especial aqui no que a gente está vendo, a solicitação de intervenção. E também é recorrente, a gente vê nas fiscalizações da ANEL, que é uma sugestão para que o ONS vá a campo, vá às instalações do agente, para fazer verificações em loco. Embora ainda não seja atribuição do ONS fazer esse tipo de verificação, o que a gente vê é uma impossibilidade de realizá-lo, uma impossibilidade fática. Em 2011, nós tivemos 40 mil solicitações de intervenção. Então, ir a campo, ainda que não seja atribuição do ONS, seria uma situação não possível de ser realizada. De forma que, atacando especificamente a não conformidade, o ONS entende que não faltou nenhuma informação, tanto é que, ao considerar as informações, o ONS considerou perda total da subestação, ou seja, utilizou a forma mais severa que se tem, de forma que não tivesse nenhuma ocorrência. Mas, diante de uma informação equivocada do agente, fomos surpreendidos que foi em relação ao ajuste de proteção. Lembrando que todo ajuste de proteção, para ser alterado, precisa ser feito em concordância com o ONS, o que, então, não foi o que não aconteceu. E a segunda não conformidade, de uma certa forma, ela reforça a questão da não conformidade 1, porque a ANEL, ela verifica que o agente omitiu informação em relação ao ajuste. Então, ela nos questiona por que o ONS não emitiu o relatório de não conformidade que é previsto no módulo 19. Como é de conhecimento de todos aqui, há bastante tempo o ONS vem discutindo a aplicação do módulo 19, especial no nosso entendimento, não é possível a ANEL, não há competência para a ANEL aplicar sanções administrativas. Já fizemos isso em diversos processos, seja em autos de infração, seja em termos de notificação. Em um momento específico, após reuniões com o diretor-geral, a ANEL encaminhou uma exposição de motivos, e ali, detalhadamente, explicou o motivo e as razões, pelo nosso entendimento, de que aquele módulo não deveria ainda existir. Por se tratar de uma questão jurídica, isso foi encaminhado ao procurador, à época, que emitiu um parecer, confirmando o entendimento do ONS de que a competência para aplicar sanções administrativas, ela é indelegável, ela é uma competência da ANEL. Em seguida, foi iniciado um processo de revisão do módulo 19, a qual foram feitas várias reuniões envolvendo todas as superintendências da ANEL, foram feitas workshops envolvendo os agentes, e que encontram-se a ANEL para a gente finalizar esse processo de revisão. O que a gente verifica aqui, a superintendência deixa até bem claro isso no relatório, é que não há uma discussão do ONS ter ou não aplicado a penalidade. A discussão é que o ONS não teria emitido este relatório, que é o relatório que é previsto lá no módulo 19. O nosso entendimento é que, seja no relatório de análise de perturbação, que foi o RAP, seja no sistema de gerenciamento que existe, que é o SGR, de recomendações, a ANEL teve a informação, teve acesso à informação de que houve uma omissão do agente, e a própria superintendência, ela explicita no seu relatório, dizendo que, com base nessas informações, ela iniciou um processo de fiscalização do agente. De forma que o que a gente requer é que seja afastada a questão da formalidade de não se ter um documento previsto, escrito relatório de não conformidade, mas que seja dado mais atenção à essência, qual seja. A ANEL teve a informação da omissão do agente, a ANEL pôde agir, inclusive o processo de fiscalização ainda está em aberto, não sei como é que está o andamento desse processo junto ao agente, de forma que a gente entende que não houve nenhum prejuízo de não ter se elaborado essa mera formalidade no nosso entendimento, que é o relatório de não conformidade. E, ademais, é importante citar que, nessas discussões de revisão do módulo, embora a gente... Uma das previsões é que não seja feito o relatório da forma como está prevista hoje, já se discutiu, inclusive, utilizar outros instrumentos que a INES tem para se inserir essas não conformidades, de forma que a ANEL não precise trabalhar com outros relatórios que a INES tenha que vir a fazer. No sentido até de apoiar a ANEL nas fiscalizações, que é, inclusive, a recomendação da Procuradoria. Bem, e, finalmente, em relação à não conformidade 3, como foi indicado no relatório, que se tratava da não realização de um teste prévio no SE da Substituição de Jacarepaguá, o INES comprovou que não existe essa exigência no procedimento de rede, o que foi acatado pela superintendência, e, na avaliação da superintendência, essa não conformidade foi transformada em uma determinação que é de apresentar um plano de revisão periódico dos esquemas de controle de emergência e uma rotina periódica dos testes de sistemas especiais de proteção. Esses documentos já foram apresentados junto ao recurso, vocês já devem ter acesso, e, no nosso entendimento, esses documentos já atendem a essa determinação que foi oriunda do alto de infração. Muito obrigada. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse processo por meio do parecer 94 de 2013. Essencialmente, como já colocado aqui na sustentação oral, e no que interessa aqui, já que a não conformidade N3 foi cancelada pela própria superintendência, foram constatadas aqui duas não conformidades. A não conformidade N1, na verdade, o ponto principal foi a avaliação de que houve uma precária avaliação de risco nas intervenções na sustentação por parte do NS. Entendeu-se aí caracterizada a não conformidade com o que a Procuradoria concordou no parecer. Os argumentos, essencialmente, são argumentos técnicos, de forma que a Procuradoria não enxergou o motivo para afastar a penalidade em relação à não conformidade N1. Em relação à não conformidade N2, o apenamento foi por não elaborar o relatório de não conformidades. Foi colocado aqui na sustentação oral que a Procuradoria havia exarado um parecer falando da impossibilidade de aplicação de penalidade por parte do NS ao analisar a legalidade do módulo, sub-módulo 19 do procedimento de rede. De fato, o parecer 444 de 2001 da Procuradoria chega a essa conclusão de que, de fato, não é adequado que o NS aplique a penalidade. No entanto, o parecer também destacou que não haveria nenhum óbice, porque essa é uma atividade perfeitamente delegável, a que o NS elaborasse o relatório de não conformidade, eventualmente colhendo do agente a sua manifestação prévia e encaminhando essa manifestação e esse relatório para a ANEL. E por isso que a Procuradoria, ao analisar aqui, não enxerga nenhuma ilegalidade, porque a penalidade aqui não foi por descumprimento do sub-módulo 19 por não aplicar a penalidade ao agente. A não conformidade aqui foi caracterizada pela não elaboração do relatório de não conformidade, o que está em perfeita consonância com o parecer 444 de 2011 e com a própria revisão do sub-módulo 19. Aliás, enquanto não revisado o sub-módulo 19, não pode também nenhum agente regulado, especialmente o NS, se furtar a cumprir essa essa normatização. No mais, a Procuradoria aqui reforçou uma posição já exarada em outros pareceres quanto a impossibilidade de que essas multas aplicadas no NS sejam incluídas no orçamento de forma a impactar a tarifa dos consumidores. E sim que o NS deveria, de alguma maneira, colocar isso como uma contribuição associativa, mas sem repasse às tarifas, seja por uma alteração no estatuto, seja por adição de uma resolução normativa da ANEL que fixe essa dinâmica para assegurar que seja cumprido o dispositivo da 6.3, que por sua vez também já prevê essa mesma vedação. Por isso, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso do NS. Eu, o meu voto tem um parágrafo e meio que rebateria todos os argumentos apresentados no que diz respeito a N1, N2, as não conformidades e nove parágrafos para rebater porque não deve ser celebrado um TAC que sequer foi falado na sustentação oral, aliás, muito bem feito. Então, em razão disso, até em prestígio à sustentação oral que foi feito, eu vou retirar o processo de pauta. A defesa foi mais bem feita pela Procuradoria do que pelo que está aqui no meu voto. Então, eu retiro o processo de pauta porque eu acho que o que está aqui no meu voto para rebater as não conformidades não está à altura da sustentação oral que foi feita. Eu retiro de pauta e trago na próxima reunião. Então, retirado o processo de pauta, o senhor do secretário chama o próximo item. Agora, fora do script, não sei qual foi a nota que lhe dei como ex-aluna, mas na sustentação oral você tirou uma nota boa. Então, não é? Dá para ver.